Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que usei durante a semana, perfumes, splashes, hidratantes, testei novidades que chegaram por aqui, combinações de perfumes com hidratantes, óleos corporais. Antes de dar início, eu peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram para ficarem por dentro das novidades de tudo que estou testando e muito mais. Primeiro, começando por Boticário, usei o óleo corporal Lili, é o Lili tradicional, gente, vocês podem ver, ó, que já está caminhando para o final, tá? Menos da metade que tem aqui. É um produto que eu gosto muito, ele cumpre o papel de hidratação, é um óleo com textura leve, não deixa a pele melequenta, pegajosa, gordurenta, tá? Ele tem a fragrância, sim, parecidíssima com o perfume Lili tradicional, porém, de todos os produtos, entre o hidratante acetinado e o óleo corporal, o óleo corporal encontra uma fragrância mais suave. É delicioso a textura desse óleo, tanto que eu consigo usar no calor sem problema nenhum. Para vocês que gostam da fragrância do Lili tradicional, porém, às vezes, tem dificuldade em usar o hidratante, porque ele é muito forte, tanto que substitui perfume, fica a dica para vocês, usem o óleo corporal, que vocês vão estar com a pele super hidratada e com a fragrância do Lili, porém, mais usável, mais suave. O próximo que usei é o óleo corporal Natura Ecos Andiroba. Gente, este óleo, ele substitui perfume, cumpre o papel de hidratação, tem textura leve, fácil de aplicar, e é um óleo que eu consigo usar com ou sem enxague. Porém, se tratando do óleo corporal Natura Ecos, como é um óleo trifásico, eu gosto de usá-lo ele sem enxague. Então, eu tomo banho, aplico o óleo e deixo ele, tá? Eu não retiro. Pensa num produto que é maravilhoso, tanto para hidratação, tem textura leve, e substitui perfume. Este óleo aqui vocês não precisam de perfume. É uma fragrância deliciosa, Natura Ecos Andiroba é uma fragrância que, quem não conhece, pergunta se você está usando perfume, que perfume você está usando. Gente, é uma fragrância deliciosa, diferenciada. Eu não sei o que a Natura está esperando para colocar em prática o lançamento do Frescor Ecos Andiroba, porque eu tenho certeza que quem gosta do cheirinho de Andiroba vai se jogar nesta fragrância. Porque é uma fragrância chique, elegante, sofisticada, deliciosa, super usável em todas as estações. O próximo que usei é o óleo perfumado Florata Red, o Boticário. Gente, este óleo, eu já gravei a resenha, logo, logo vai estar disponível para vocês. Eu testei várias vezes, tanto que vocês podem ver, que desde quando ele chegou, ele já foi bem usado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olhem só o tanto, o tanto que ele já desceu. Então, eu usei bastante ele. Usei sozinho e também acompanhado do próprio Florata Red. Então, gente, o óleo corporal Florata Red, eu não vou falar tanto para vocês aqui, porque o vídeo já está gravado. Não vou entrar tanto em detalhes, vou deixar para vocês visualizarem aí no vídeo, mas está super usado. E aí, gente, eu aproveitei e fiz a combinação dele. Eu usei sozinho e também fiz a combinação dele com o Florata Red. O Florata Red é um perfume que, na minha percepção olfativa, ele lembra muito o Good Girl de Carolina Herrera, que é aquele famoso perfume que tem o frasco em formato de sapato, de salto. Porém, no Florata Red, eu encontro um Good Girl mais usável, moderado, que dá para usar principalmente no dia a dia e no verão. É um perfume delicioso. Na minha pele, eu não tenho o que reclamar mediante a fixação, projeção. É um perfume chique, elegante, sofisticado, com ótimo custo-benefício e que dá para usar em todas as estações, principalmente você que gosta do Good Girl, mas tem dificuldade para usar, por conta da fragrância ser forte, marcante. Então, super indico vocês conhecerem o Florata Red, que vocês vão encontrar nele. Uma semelhança muito grande com o Good Girl, porém, mais usável e delicioso. Então, eu fiz a combinação, tá? Porém, a fragrância do óleo, ela é mais suave. Então, eu caprichei nas borrifadas do perfume e ficou uma combinação que super deu certo. Continuando aqui com o Boticário, usei o perfume Egeorriti. É um perfume que eu me encantei por ele logo na primeira borrifada. Na minha percepção olfativa, é um perfume delicioso que tem como protagonista um cheirinho de manga, aquela manga suculenta, deliciosa, que dá água na boca. Gente, estou gostando muito de usar esse perfume. É um perfume delicioso, pra vocês que gostam de cheirinho de manga, se joga, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu usei ele e aproveitei pra fazer a combinação hidratante de manga rosa e água de coco Natura. Ficou uma combinação perfeita. Essa combinação já apareceu aqui em vídeos de usados da semana. O hidratante manga rosa e água de coco, ele cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, tem fácil aplicação, tem um cheirinho evidente de manga. Eu não sinto água de coco, mas eu encontro nele um cheirinho de manga, que dá água na boca também, porém mais usável. Ele não substitui o perfume, mas deixa uma fragrância moderada na pele. Delicioso, super indico, e é uma combinação que deu super certo, tanto que eu repeti, né? Fiz mais vezes essa combinação. Próximo perfume que usei é o Glamour, o Boticário, Glamour tradicional. É um perfume que traz elegância, sofisticação, usável em todas as estações, no dia a dia. É um perfume que eu sinto um leve toque cítrico, limpo, fresco, delicioso, gente. Tanto que vocês podem ver, que é raro eu usar um perfume e ele já está, ó, na metade, tá? Eu usei bastante ele e aí acabei deixando ele esquecido lá no fundo do armário e agora, com o calor, né? Com o calor, voltando aí, né? Com tudo. Então, eu peguei, separei ele, passei pra... Deixei ali na frente pra poder usar. É um perfume delicioso que eu super recomendo vocês conhecerem. Ele tem uma fixação, projeção ótima na minha pele. É um perfume marcante. Eu não preciso reaplicar. Delicioso. Vale a pena vocês conhecerem. Aproveitem, ó, que a partir de segunda-feira, dia 20 de setembro, toda a linha Glamour será promocionada, tá? Então, se vocês querem conhecer algum existente dentro da família Glamour ou não conhece nenhum, aproveitem que vai estar promocionado tanto nas lojas físicas pra quem é revendedora por catálogo e também no site. Gente, essa semana o Boticário arrasou por aqui, hein? Ó, o próximo que usei é o Accords Harmonia. Gente, esse perfume também estará promocionado a partir do dia 20 de setembro de 2021, tá? Então, se você não conhece, aproveitem, porque pensa num perfume que traz elegância, sofisticação e é um perfume que exala e projeta muito, porém, traz aquela sensação de fragrância limpa, fresca. Sabe aquele estilo de perfume que você... É... Quando você... É aquele estilo de perfume que tem cheirinho de banho tomado, porém, traz a elegância e a sofisticação juntos. Gente, que perfume é esse? É aquele estilo de perfume que você vai usar em todas as estações, no dia a dia, no trabalho, desde a ocasião mais simples a mais sofisticada e pensa num perfume que é delicioso. Gente, esse perfume eu carrego nas borrifadas mesmo, porém, não precisa, tá? Porque ele é marcante, chama atenção, rende elogios e você vai estar mesmo no calor super cheirosa, porque as pessoas perguntam, quem não conhece vai te perguntar que perfume você está usando. É delicioso, delicioso. Se joguem, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Próximo que usei é uma novidade que chegou por aqui, demorei a conhecer, mas valeu a pena, que se trata do Splash Bendito Cacto. Gente, eu estou encantada com a fragrância desse Splash. Ele não substitui perfume, mas tem qualidade de perfume em questão da fragrância. É um cheirinho que traz um leve toque coral verde e que predomina em minha pele um cheirinho delicioso de frutas vermelhas com leve toque adocicado, cremoso, que dá água na boca. Lembro também quando estou usando ele de sorvete de morango, sorvete de frutas vermelhas. Gente, que Splash maravilhoso é esse. Eu super indico vocês conhecerem. Jamais poderia faltar o hidratante da mesma fragrância. O hidratante, gente, eu usei ele junto com o Splash. Eu confesso que achei a textura desse hidratante aqui de 200ml mais consistente. Ele não substitui perfume, mas deixa a pele cheirosa com cheirinho delicado. O hidratante na minha pele sobressai e o cheirinho levemente adocicado, cremoso, de frutas vermelhas. E a nuance do floral verde, eu sinto nele aqui sim, mas é pouco, não fica tão evidente quanto ao cheirinho de levemente adocicado, cremoso, de frutas vermelhas, que também dá água na boca. Gente, que hidratante. Eu amei o cheirinho, tanto que eu gostei que eu quero conhecer o hidratante de 400ml pra comprovar se tem diferença em questão do hidratante, tá? Se ele é mais consistente, se ele é leve e a fragrância também. Porém, ainda não está disponível aqui na minha central, mas assim que estiver, eu quero conhecer com certeza. O próximo que usei é o Salamina da Tera Cosméticos. Ele é inspirado no Insolance da Guerlain. Vocês podem perceber que o meu também já está caminhando pro final, tá? Ele é um perfume chique, elegante, sofisticado. Tem um cheirinho delicioso, docinho, cremoso, de balinha jujuba. Esse aqui com certeza vai agradar as formiguinhas de plantão. E ele é muito parecido com o Insolance EDT. Muito parecido mesmo, gente. É um perfume que fixa, exala. Ele é marcante. Ele é delicioso. Gosto de usar em todas as estações. este frasco meu aqui é o frasco de 50ml. Porém, lá no site vocês encontram um frasco de 100ml. O próximo que usei é um perfume que virou amorzinho por aqui, que se trata do Natura Ecos e Spink. Ele tem uma fragrância levemente adocicada, cremosa, na qual é um perfume que exala, projeta muito na minha pele. É um perfume de toda a família Ecos. É uma fragrância que traz elegância, sofisticação. É um perfume chique. É um perfume delicioso, usável em todas as estações, principalmente no dia a dia também, para trabalhar. É um perfume que eu super indico vocês conhecerem. De todos os lançamentos aí recentes da Natura, esse daqui, gente, na minha opinião, é o que remete a uma fragrância diferenciada. Então, assim, ele tem, super indico vocês conhecerem. Tem resenha aqui no canal também, caso vocês queiram conhecer, saber mais detalhes. O próximo que usei é o hidratante Natura Essencial Supreme. Gente, esse hidratante ele é delicioso. Eu amo usar esse hidratante. ele tem um cheirinho doce com leve toque cremoso e ele remete um pouco ao insolance da Guerlain, mas eu diria que é um insolance mais usável. É um hidratante que cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, deixa uma perfumação deliciosa na pele e ele é maravilhoso esse hidratante. Eu amo os hidratantes da família Essencial. E aí, gente, eu usei ele junto com o perfume Essencial Supreme. É um perfume que em minha pele tem uma fragrância moderada, mas em todo momento eu consigo senti-lo, exalar, projetar. É um perfume delicioso que traz um leve toque adocicado, cremoso, de frutas vermelhas. É um perfume adulto, elegante, consigo usar em todas as estações, no calor também. É delicioso, super indico vocês conhecerem. É algo assim que vale a pena. Aproveitem aí que está promocionado lá no Espaço Digital, tá? Está devido à semana do cliente e também as promoções que a Natura sempre faz. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dos usados da semana. Deixa pra mim nos comentários a experiência de vocês com os lançamentos que eu mostrei aqui. tudo que vocês estão testando, o que vocês estão mais usando durante a semana, principalmente nesse calor, né, gente? Que é algo assim super difícil pra usar perfumes. É algo assim que a gente quer estar cheirosa, mas ao mesmo tempo a gente não quer algo que incomode ou que cause desconforto. Na descrição do vídeo vocês encontram um link clicável do meu Instagram, o do Espaço Digital, junto com o cupom SETEMBRO, que te dá 20% de desconto, o cupom é válido durante todo o mês de setembro de 2021. Que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, e fiquem todos com Deus e até o próximo Usados da Semana.